Joke Eu brilho emana, rebola e não cansa Que desse jeito eu boto em voo Em você eu boto aliança Beleza desumana, separa o biquíni Destino praia do rosa pra começar o fim de semana No meu convite Bale MD pro mundo derreter Do jeito que nós dois mais gostam Sorte em ter você, só pra agradecer Me entorpecer Com seu cheiro é meu propósito O destino cê escolhe o drink Cê escolhe gin almas camale Sabe que eu tenho mole A casa cê escolhe, o dog cê escolhe Ruspa o buttercolly E de quatro você eu escolho Mensagem ela todo dia me manda Diz que me mama Até ficar com a perna bamba Quer saber como que eu sou na cama Diz que estudo humanas Se é pela ciência me encontre no Bahamas Todo dia me manda Diz que me mama Até ficar com a perna bamba Quer saber como que eu sou na cama Diz que estudo humanas Se é pela ciência então me encontre no Bahamas Maravilha quando a noite acaba Não sai da minha cabeça Vou ser pelada Oh meu bem Se não tiver fazendo nada Manda aquele direct de mensagem Temporal 1,60m Brava quando sentem Me olha pra deixar goçado Fode em câmera lenta Intensidade aumenta E teu cabelo bagunçado Sei que você vem 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 Sei que você vem Quando tu quer tu tem Quando tu quer tu Sei que você vem 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 Se eu chamar tu vem Quando eu tô quieto vem Quando eu tô quieto tem Gui Gui Calma aí Calma aí Calma aí Para a track aí Acho que a senhora encrenca tá chamando Mensagem ela todo dia me manda Diz que me mama Até ficar com a perna bamba Quer saber como que eu sou na cama Diz que estudo humanas Se é pela ciência me encontre no Bahamas Todo dia me manda Diz que me mama Até ficar com a perna bamba Quer saber como que eu sou na cama Diz que estudo humanas Se é pela ciência então me encontre no Bahamas Jamais